E aí moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o seu professor Alderico Mello? Antes de começarmos a videoaula, dê aí o seu like, seu joinha, compartilhe a nossa videoaula para ajudar o canal do YouTube a crescer mais, o nosso canal chamado Bioconsciência com o seu professor Alderico Mello, compartilhe com um amigo, com um vizinho, com os parentes caso não goste, compartilhe aí com um inimigo, mas não deixe de compartilhar inscreva-se no nosso canal, certo? Não esqueça de tocar o sininho Tocou? O alerta chegou! Da nova videoaula que postarei futuramente Vamos lá! A nossa videoaula de hoje é a atividade número 8 complementar a atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e hoje é a atividade número 8, certo? Essas atividades servem para quê? Para aumentar o seu conhecimento e fixar o conteúdo da aula de número 1 e da aula de número 2 de genética e introdução à genética humana que fala sobre a primeira lei de Mendel, ok? Então deixamos de enrolação e vamos iniciar nossa aula O teste de hoje, também baseado no livro do Amabes e continuação da atividade 8 temos aqui o quê? As questões da 7 a questão de número 12 complementando o quê? As questões da videoaula de número 7 atividade, certo? Então vamos iniciar nossa videoaula e parar de enrolar Questão de número 7 em plantas de evilha ocorre normalmente auto-fecundação, ok? Então o que quer dizer auto-fecundação? É porque vamos pegar bem aqui o pincel para a gente entender esta questão, certo? Pincelzinho pegajoso está aqui vamos pegar aqui a cor vermelha vamos ver não deu vamos lá novamente espera aí só um minuto pincelzinho aqui enrola cadê o pincel agora deu certo pegar aqui o vermelho deu certo apagou deu certo então o que é uma planta com auto-fecundação? são plantas, certo? que ela tem o geniceu que é o órgão feminino e tem também o androceu o órgão masculino certo? então essa planta ela é chamada de que? é mafrodita por auto-fecundação que ela é capaz de que? de se auto-fecundar ok? deu para entender o que é auto-fecundação? vamos lá para estudar o mecanismo de herança Mendel fez fecundação cruzada certo? removendo as anteras da flor certo? que é a antera da flor ele removeu a antera da flor removeu o que? o androceu certo? que é o órgão masculino então ele removeu essas anteras certo? vamos lá lembrar um pouquinho para estudar o mecanismo de herança Mendel fez fecundação cruzada removendo as anteras da flor de uma planta homo-ozigótica de alta estatura e colocando sobre o seu estigma polirrecolhido da flor de uma planta homo-ozigótica de baixa estatura com esse procedimento o pesquisador fez o que? então aqui tinha uma flor certo? bem aqui embaixo com o seu estigma certo? ele foi nesta planta que retirou as anteras que é o androceu órgão masculino deixando só o geniceu certo? com o estigma o ovário e o óvulo para a fecundação o que foi que Mendel fez? ele veio até essa outra planta aqui pegou quem? um dos seus dos seus o que? um dos seus das suas anteras certo? essa palavra aqui antera então ele pegou essa antera e levou para onde? para o órgão feminino de outra flor certo? ele trouxe aqui a antera para essa flor então ele botou o pólen de quem? nessa flor da antera da flor vamos dizer flor número 1 e a flor número 2 então ele pegou o pólen que é masculino dessa flor e botou no órgão feminino dessa o que foi que Mendel fez? ele trouxe gametas masculino com alelos para baixa estatura certo? então ele pegou essa planta que tinha flor de alta estatura pegou os gametas masculinos dessa flor de baixa estatura e levou até essa outra flor deu para entender a questão? caso não deu comente aí a nossa videoaula que irei tirar suas dúvidas certo? então vamos continuar para a próxima questão essa aqui demorou um pouquinho mas precisa ser explicada para um bom entendimento vamos para a questão de número 8 uma ovelha branca ao cruzar com um carneiro branco teve um filhote de cor preta então vamos lá uma ovelha branca com um carneiro branco então uma fêmea com um macho foram cruzados ambos brancos e tiveram uma cor preta o que é que nós podemos tirar disso? que o branco é dominante quando duas cores iguais aparece uma nova cor as duas iguais são dominante a nova cor é recessiva quais o genótipo dos pais se a cor branca é dominante? então vamos lá branca pais são branco B B por que eu botei o B porque o filho é preto o filho é B Certo? então se veio um B do pai o outro veio da mãe ok? agora faz o cruzamento B com B B com B B com B e B com B preto ok? um preto do pai e um preto da mãe então B agora vamos lá ambos são homozigoto recessivo os pais? não ambos são heterozigoto sim nossa alternativa está na letra B caro aluno muito bem vamos continuar então a questão da UFIP que não faz mais vestibular agora é ENEM vamos para a questão 9 a primeira lei de Mendel refere-se então o que é que a primeira lei de Mendel refere-se? a separação segregação independente dos fatores que quer dizer o que? separação de gameta então onde é que está essa alternativa? primeiro ao efeito do ambiente para formar o fenótipo não aqui é o conjunto genótipo mais meio ambiente forma o fenótipo a segregação do par de alelo durante a formação de gameta então letra B caro aluno nossa alternativa correta sobre a primeira lei de Mendel a ocorrência de fenótipos diferente em uma população não não tem nada a ver com a primeira lei de Mendel aqui tem a ver com genótipos e fenótipos então genética de população ocorrência de genótipos diferente em uma população então não tem nada a ver com a primeira lei de Mendel e a união dos gametas para formar os igotos isso aqui é fecundação e não a primeira lei de Mendel próxima questão de número 10 sabe-se que o casamento co-sanguíneo ou seja entre indivíduos que são parentes próximo resulta numa maior frequência de indivíduos com anomalia genética isso pode ser justificado pelo fato dos filhos apresentarem então lá no caso da fenilcetonúria que é uma doença recessiva quando os parentes casam-se entre si maior índice de ter uma doença recessiva é passada por grupos co-sanguíneo então vamos lá analisar maior probabilidade de heterosegose recessiva não não existe isso heterosegose recessiva maior probabilidade de homosegose recessiva então nossa alternativa está onde? letra B caro aluno menor probabilidade de heterosegose dominante claro que não sairia muito mais gente normal se casasse co-sanguíneo claro que não menor probabilidade de homosegose dominante também não nosso interesse é a doença que é transmitida pelo casamento co-sanguíneo menor probabilidade de homosegose recessiva não é maior então alternativa nossa questão 10 está resolvida qualquer dúvida pergunte não esqueça o 11 em uma população de mariposa 96 dos indivíduos tem cor clara e 4% cor escura então a maioria é cor clara e a minoria cor escura indivíduos escuros cruzados entre si produzem na maioria das vezes descendentes claros e escuros então os escuros são o que? dominantes certo? pois ele consegue produzir claros e escuros já o cruzamento entre indivíduos claros produzir somente a descendente de clube clara então quer dizer o que? que o claro é recessivo e o escuro dominante esse resultado sugere que a cor dessas mariposas é condicionada por um par de alelos sendo o alelo para a cor clara dominante não quem é o dominante o indivíduo escuro porque ele possui filhos claros escuros e o claro só possui apenas filhos claro então o claro é recessivo então está errado a letra A um par de alelo sendo o alelo para a cor escura dominante sobre o que condiciona a cor claro então a alternativa está a letra V caro aluno precisa analisar o restante é vamos analisar um par de alelo que não apresenta dominância um sobre o outro então isso aqui está errado aqui não é a ausência de dominância e sim dominância dois genes ligados com alta taxa de recombinação entre si não não está falando sobre linkage fatores ambientais como a coloração do tronco onde elas pousam não isso aqui fatores ambientais tem a ver com fenótipo certo e não com o que está falando no enunciado vamos para a nossa última questão questão de número 2 se uma planta do tipo cromossômica azim azim polonizar uma planta do tipo azão azão que tipo de cromossômico de embrião e endosperma poderiam prever respectivamente em sementes resultantes então ele quer saber após a fecundação de uma planta que planta é essa as angiosperma que tem dupla fecundação lembre disso plantas angiosperma tem dupla fecundação uma do óvulo e a outra de quem dos glóbulos polares as cinégias degeneram certo então vamos lá a alternativa seria a letra A por que por que o gameta vai fecundar primeiro o óvulo então o gameta de quem cadê onde foi que ele pegou tipo azão azão e tipo azinho azão uma planta cromossômica tipo azinho azinho fecundou um azão azão esse deu o gameta azinho e esse deu o gameta azão azão com azinho azão azinho certo agora a fêmea da planta certo porque ó se uma planta do tipo cromossômica azinho azinho polinizar a tipo azão azão então quem é o macho azinho azinho quem é a fêmea azão azão o macho doa o gameta e a fêmea vai doar o óvulo e quem os dois glóbulos polares então ela vai ter uma célula azão e uma célula azão azão aí o azinho fecunda a primeira azão azinho e o outro azinho fecunda a segunda azão azinho então está na letra B para entender melhor vamos ver essa figura então você tem aqui o a flor e dentro da flor você tem as cinégias o óvulo e os glóbulos polares quando o tubo polínico entra dentro do órgão feminino ele fecunda primeiro o zigoto e forma o zigoto diploide azão azinho depois esse tubo polínico cresce mais um pouquinho e fecunda os dois glóbulos polares azão azão com seu gameta azinho ok e ampliando essa figura não deu para ampliar deu agora deu para ampliar certo então aqui ampliando a figura a primeira fecundação formou o que? um embrião diploide e a segunda aqui formou o que? a fecundação central que é os núcleos polares são dois ao ser fecundado formam o endosperma que é triploide e o zigoto que é o que? diploide encerrando aqui a nossa videoaula aqui está a bibliografia usada para esta videoaula e vamos encerrar com um provérbio bíblico então use sempre a bíblia para aumentar os seus conhecimentos a pessoa sábia usa a bíblia certo? para resolver o momento que está passando então provérbio capítulo 18 versículo 24 algumas amizades não duram nada mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão então quando você tem aquela amizade que é verdadeira sem interesse você tem alguém melhor do que um irmão pois ele vai estar lá na doença na saúde na alegria na morte você vai estar com esse amigo verdadeiro que hoje em dia é muito difícil ter certo? a maioria das pessoas se juntam por interesse quando está na farra é amigo demais quando está na cama de um hospital aparece só o pai e a mãe e olha lá certo? então amigo de verdade é mais chegado do que irmão e esse amigo de verdade você acha em Cristo em Cristo você encontra a verdadeira amizade então naquele que está vivo com a palavra certo? está na leitura da Bíblia e não aquele que vai à igreja e fica de olho na vida do outro certo? e sim aquele praticante da palavra bíblica esse sim é o verdadeiro cristão que pratica e segue esta palavra então você terá um amigo mais chegado do que o irmão e antes de terminarmos a nossa videoaula dê um like um joinha aí na nossa videoaula inscreva-se no nosso canal para ajudar aí o canal Bioconsciência que é seu e não meu para ajudá-lo a aumentar os seus conhecimentos em genética em biologia molecular em biologia celular em todas as áreas da biologia e também em alguns ramos fora da biologia que irei postar novas videoaulas então ajudem aí se inscrevam compartilhem para aumentar o nosso canal bioconsciência para auxiliar nós aí a auxiliar mais pessoas em conhecimento e não esqueça toque o sininho tocou o alerta chegou da nova videoaula que postei certo então fique com Deus até a próxima vai tchau fui e não esqueçam de ler a bíblia